Hoje eu vou te dar quatro dicas para você que tem interesse em aprender a tocar violão, mas não tem a menor noção de onde você deve começar. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Paulo Souza e eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Desde já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, também peço que você deixe o like nesse vídeo, tá bom? E vamos dar início no nosso vídeo de hoje, bora lá! Então a primeira dica é a seguinte, parece muito óbvio, né? Mas todo dia chega pessoas me falando, olha, eu tenho um interesse em aprender a tocar violão, olha, é um sonho de infância aprender a tocar violão, mas essas pessoas nunca realmente de fato começaram, né? Então a primeira dica que eu vou te dar é dê o primeiro passo, certo? Então essa é a primeira dica. Não basta só você dizer que tem um interesse, que tem vontade, que é um grande sonho seu desde a infância, né? De aprender a tocar violão, mas se você não dá o primeiro passo, cara, não vai surtir efeito nenhum, né? Não adianta você ter vontade, mas você não realmente não ter ali a decisão, não tomar a decisão de realmente começar a estudar violão, né? Então pra você dar esse primeiro passo, você precisa, antes de mais nada, ter um violão, né? Você precisa comprar um violão pra você, ou então arrumar um violão emprestado, né? Eu mesmo comecei com violão emprestado, né? Eu não tinha violão. Eu vim ganhar o meu primeiro violão tipo oito meses, quase um ano depois que eu já tocava violão. Foi quando eu ganhei meu primeiro violão de presente de aniversário, né? Mas eu comecei sem violão. Então não obrigatoriamente você precisa comprar um violão, mas você precisa ter um violão, porque você vai precisar treinar todo dia, né? Então dê o seu primeiro passo, então arruma um violão, ou então compre um violão, certo? Porque você só vai conseguir tocar se você tiver um instrumento. Não adianta você, sei lá, pegar um instrumento uma vez na semana, talvez um violão emprestado, por exemplo, né? Que você pega uma vez na semana, ou duas vezes na semana, ou só no final de semana, né? Esse tipo de coisa não funciona, não dá certo. Você não vai conseguir alcançar o objetivo desejado, que é realmente aprender a tocar, tá bom? Você precisa ter um violão que fique à sua disposição, né? Na tua casa, ou então no local que você fica mais tempo, né? E claro, também você precisa ter tempo pra você treinar, pra você começar ali a fazer as primeiras eleições no violão, tá bom? Então essa é a primeira dica, dê o seu primeiro passo. Se você é aquela pessoa que tá aí parada, que ainda não realmente tomou a decisão, só fica dizendo, olha, eu tenho um sonho de infância de aprender a tocar violão. Mas se tu não der o teu primeiro passo, pode ter total certeza que você não vai realmente conseguir aprender a tocar violão, tá bom? Vamos agora pra nossa segunda dica, vamos lá. Agora a nossa segunda dica é, uma vez que tu já tem o teu violão, né? Uma vez que tu já conseguiu o teu violão pra tu ficar ali treinando, Agora você precisa entender que pra aprender a tocar um instrumento musical é como se subisse uma escadinha, ou seja, você vai colocar todo dia o pé em um degrau, né? E precisa subir um degrau de cada vez, né? Então a nossa segunda dica é a seguinte, comece sempre pela parte mais fácil, né? Então escolha músicas que tenham o menor número de informação possível, né? Músicas de dois acordes e três acordes, né? No máximo, né? Se você tá naquela primeira fase do estudo, então é claro, você vai precisar começar pela parte mais simples, né? Escolha músicas também que tenham ali uma batida mais simples. Vou te dar aqui algumas dicas de batidas simples. Guaranha, por exemplo, né? Guaranha é uma batida bem fácil de tocar no violão, né? É tocada apenas com essas cinco setinhas, né? Você toca cinco setinhas em sentidos opostos na batida de Guaranha, que é dessa forma aqui, né? Você vai tocar isso aqui, ó. Guaranha é um exemplo de batida muito simples, né? Que eu sempre indico para os alunos iniciantes, porque é uma batida fácil de tocar no violão e entra nessa história da segunda dica, né? Que você precisa sempre começar pela parte mais simples, pela parte mais fácil da história, tá bom? Por mais que você goste de músicas mais complexas, que você goste, digamos, de jazz ou então de bossa nova, geralmente são sempre músicas mais complexas, né? Você vai precisar entender que dificilmente você vai encontrar uma música desse repertório simples de tocar no violão de dois acordes, de três acordes, né? Então você vai precisar encontrar uma música que você conheça, né? Que você goste, para que você possa aplicar ali no violão e conseguir tocar ali as suas primeiras músicas, tá bom? Mas a dica número dois é que você precisa começar sempre por a parte mais simples, a parte mais fácil. Vamos agora para a nossa terceira dica, bora lá! Agora a nossa terceira dica é, seja persistente. Parece um clichêzão esse negócio de seja persistente, parece algo tipo autoajuda, né? Mas a grande verdade é que você vai precisar realmente ser persistente, porque para aprender a tocar um instrumento musical, você vai precisar de algumas coisas, tipo disciplina, tempo disponível, dedicação, determinação, foco para sempre manter ali o foco na lição que você estiver estudando e não querer buscar um monte de informação, né? Porque buscar esse monte de informação só vai te atrapalhar, ok? Aqui no YouTube, por exemplo, é uma grande fonte de distração, é uma grande fonte de informação. Eu sempre costumo falar que o YouTube é maravilhoso, porque tem tudo e péssimo porque tem tudo. Porque dificilmente você consegue realmente manter o foco só em apenas uma única coisa, né? Às vezes você está com dois, três, quatro, cinco vídeos abertos, né? Ou então às vezes você começa a assistir um vídeo hoje, amanhã você já assiste um vídeo de outro canal, depois de amanhã já assiste um vídeo de outro canal, sempre essa coisa quebrada, sempre essa coisa fragmentada que não segue uma sequência, né? Então você precisa entender que você vai precisar manter o foco e seguir sempre uma didática, né? Encontra alguém que você goste, né? Alguém que você acompanha aqui no YouTube, né? Se você gosta, se você gosta dos meus vídeos, por exemplo, né? Encontra ali os meus vídeos e vai seguindo aquele passo a passo que eu sempre estou falando, né? E uma pequena observação, né? Se você for buscar essas mesmas informações em outros canais, observe se realmente está no mesmo nível que você está vendo, né? Se aquela música que você está estudando, né? Se é realmente aquela mesma versão, se é com aquela mesma quantidade de acordes, né? Às vezes pode ser mais simples, às vezes pode ser muito mais complexo, tá bom? Então, ó, seja persistente, mantenha o foco, seja disciplinado, que eu tenho certeza que você vai realmente conseguir aprender a tocar violão, né? Vamos agora para a nossa quarta e última dica, bora lá! Essa quarta e última dica também parece que é algo meu que autoajuda, porque a quarta dica é a seguinte, não desista, porque você sempre vai encontrar obstáculos no teu caminho, né? Você sempre vai se deparar com situações que vão exigir de você mais dedicação, que vão exigir de você mais disciplina, tá bom? E isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Nem tudo vai ser tão simples de você fazer, então mantenha o foco, não desista, seja persistente, tenha disciplina, né? Que eu tenho certeza que você vai realmente conseguir aprender a tocar. Se você gostou dessas dicas, eu queria que você comentasse aqui, se você é essa pessoa que ainda não deu o primeiro passo, né? Comenta aqui, e eu espero que esse vídeo te inspire realmente a dar o teu primeiro passo, para que você realmente consiga aprender a tocar violão, e finalmente realizar o teu grande sonho, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!